Fala galerinha, mais um vídeo pra vocês hoje aqui, eu tô na balsa de Alfenas, aqui é um lugar muito bonito, ó, a represa de Furnas E tá eu, meu amigo Maranhão, de volta na área, a gente vai lá do lado de lá, ver se encontra alguma coisa, vamos fazer um detectorismo hoje Você que não é inscrito, se inscreve aí, tá? E vamos ver se a gente acha alguma coisa, deixa o seu like no vídeo também, pra fortalecer o canal Tamo junto, vambora pro vídeo Começando aqui, gente, por essa montanha, a gente queria subir lá em cima, só que a gente não trouxe as proteções pra canela Esquecemos de trazer, e nessa época do ano, questão de cobra é complicado, viu? Tem um pasto pra gente atravessar aqui, e uma florestinha ali, várias árvores, não tem trilha Então a gente ia ter que ir rasgando aí pro meio do mato pra chegar lá em cima Só que sem a proteção na canela, não dá, é muito perigoso Então eu vou passar o detector um pouquinho aqui nessa plantação, onde passar o arado E se tiver alguma coisa aqui, a máquina levantou, tirou da terra, né? Quem sabe não ache alguma coisinha aqui, se não achar, eu nem volto com o vídeo nesse pedaço, já vou pra outro lugar Aí pessoal, o primeiro achado é aquilo ali, ó Não sei o que que é, mas tem uma peça de ferro ali, ó Tem uma peça que parece ser de ferro Bem aqui, ó Vou tentar arrancar ela pra ver o que que é Aí, ó, saiu Parece ser uma peça de trator Bem pesada Uma peça de ferro Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aí De valor É pessoal, nós saímos daquele local E agora a gente veio pra cá Nós estamos numa fazenda abandonada E no pé da montanha, aquela mesma montanha E o pé dela é aqui, ó O começo Aí achamos esse barranco aqui Vamos passar o detector aqui pra ver se Encontra alguma pepitinha de ouro aqui nesse barranco, ó Parar aqui, tomar um café agora na sombrinha aqui E vamos prosseguir Passar o detector aqui e subir essa montanha lá em cima Aqui, acho que vai dar pra gente chegar lá em cima Da onde eu mostrei no vídeo aí Vambora, vamos prosseguir Detectorismo na vida real Aventura na veia Olha isso aqui, gente Que bacana Eu não sei se isso aqui era um Um tronco Que tá virando rocha Mas olha que coisa de louco Pedra bonita Nossa, que negócio da hora Negócio bacana Olha Olha isso Muito bacana Olha isso, pessoal O tamanho dessa pedra de mica Ó O famoso ouro de tolo Olha o tamanho dessa Essa aqui eu vou levar pra minha irmã Ela coleciona pedras Eu vou levar essa pra ela Tá bem bonita Só lavar É isso aí Deixa o seu like no vídeo aí Tamo chegando, pessoal Tamo chegando no topo Mais um pouquinho de caminhada Mas aí agora daqui lá em cima Daqui até lá em cima A gente vai passando Detector de metal aqui, ó Tá vendo as rochas aí Vamos ver se a gente acha Uma pepita de ouro hoje Se achar Você vai ver aí no vídeo Mais alguma coisa aqui Que tava nesse buraco É isso aí E aí o que será que é isso, é um negócio esquisito, não tenho a mínima ideia do que é se você sabe o que é isso deixa nos comentários aí que eu não sei não, parece um pedaço de uma corrente mas redondo assim, legal bacana esse achado aqui, vamos continuar, agora nós vamos colocar o menininho para voar, para filmar essa área aí para ver se a gente encontra algum outro lugar bacana, vamos ligar ele, vai o helicóptero está na ativa e aí e aí filmando a gente? bom eu vou colocar a imagem para vocês verem pessoal é pessoal, hoje não foi o nosso dia de sorte não estou aqui ainda, ainda vou passar nesse pedaço aqui ó, onde arrancaram essas raízes mas até agora a gente não encontrou nada e o tempo está indo já, chegando a hora de voltar para casa mas agradeço a você que assistiu o vídeo, estamos juntos, se eu encontrar alguma coisa ainda volto aí um abraço, até o próximo vídeo com essa vista maravilhosa aí ó está todo mundo com Deus tá todo mundo com Deus e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho